Tá faltando aqueles dimas na conta, pra você poder ficar gemadão? Não perde tempo não, doidão! Acesse reidoscoens.com.br É contigo, Samucão! E vamos embora, Luanzinho da Massa! Essa lenda é... Começou! Ai, papai, que delícia! Vai, Luan! Vai, 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 Luan! Ai, papai, o VT tá no chão! O Tour confirma a eliminação, o VT também eliminado, um pra lá e um pra cá. E como suspeitávamos a tarde, o dia inteiro, o coach VT sai jogando, porque mudou a dinâmica na noite de ontem. Luanzinho da Massa, VT na partida, já desde cara com Greg no banco. O homem tá na casa, né, Samucão? Porém, a situação da noite não é das melhores, tá? Chipiado, vindo com basicamente três equipes. A gente tem também a presença dos crias, né? Que pode dar aquela incomodada. Ui, a gente revela na décima segunda colocação. Fica delicado aí pra eles, eles que começaram o dia de ontem muito bem, porém tiveram seus tropeços e aparentemente não encontraram aquela sequência, tá? Os crias nesse momento podem cobrar e o Mano Max tá indo pra cima. Já tão cobrando, já tão cobrando. O Tourzinho eliminado, o JV confirma a eliminação pra cima dele, vira um 4x3. O Bak já traz o Tour de volta. Fubuki fazendo front e cai pro Taylor Max. E aí complicou, double kill na mão do Taylor. E eu vou falar, hein? O time dos crias botando pressão com um jogador a menos. O Tio Nine tá ali só se aventurando. Enquanto isso, o Fubuki segue eliminado. Um jogador Tourzinho revivido, mais um outro jogador revivido. A Noise aqui segue viva na partida. Começou bem demais pra cima de Ui de Revela, mas cai ali na marcação. Tem acompanhado os treinos, acompanhado competições recentes. Até mesmo a própria seletiva, né? No qual elas participaram pra poder hoje estarem aqui, vale lembrar. Mas calma aí, Samucão, já concluo porque tem nós e tem Tourzinho e tem Mano Max por aqui. Tem todo mundo em trocação. Crias contra nós e o capítulo 2. Eu, hein? A galera tá na trocação. O VT já cai. Cai o Tourzinho também. Tomou um salve do Taylor Max Fubuki. Vai chegar pra salvar o companheiro. O Bak vai fazendo front também. O Tourzinho segue no chão. Eita papai. A galera dos Crias tá chegando nas costas, indo pelo High Ground. E aí complica. Tourzinho, no chão ainda. Mano Max agora vai ser eliminado. E o time dos Crias vai continuar estourando. Mano Max, então, teremos um 3x3. Vai estourar do jeito que a gente gosta. Na verdade, já estourou, né? Vamos seguir. O Tourzinho tá de volta. Mano Max também. É o capítulo 2 da novela. Porém, eu não sei se vai dar continuidade. A galera tá brincando de pega-pega. Já voltou aqui. E com ele mesmo. Vai lá cima, vai ganhar um presentinho explosivo. Voa todo mundo. O JB flanqueando. Vamos ver se pega de ladinho. O Rikon tá ali olhando pra todo mundo. São os 4 jogadores da Noise chegando. O time dos Crias tá voando em direção ali. Mas eu acho que vão deixar os dois jogadores meio isolados. Mas já chegou o Côber. O Rikon manda o Fubuki pro chão. O Tourzinho vencer. Cada um derruba um. Vai confirmar a eliminação. Os outros dois. 2-9 e JB. Eu acho que estão lá longe. Opa, opa, opa. Tô rolando F99 contra a Deuses. Vubuki agora é eliminado. São 6 abraços pra Noise. E Luan, esse capítulo 2, digamos assim, que seguiu na mesma, né? JB agora sendo revivido. Mano Max. O Touraine seguiu ali em OBS pra salvar geral. Enquanto isso, a Noise mais uma vez trazendo o companheiro de volta completinho. A Deuses é evaporada perante F99. Cai no top 10. E a Deuses começando com o pé esquerdo de novo, hein Luan? Ave Marinho. É, ontem não foi um dos melhores dias aí pra equipe da Deuses, né? Eles, a Aliança e a equipe da Fusão, né? Ontem, infelizmente, não conseguiu encaixar. 7 abates. Luanzinho da Massa. Los, Cai Cedo. XLD começando muito bem. São 7 abates. E já chavemos pra Flamengo e Delinho. Uma das expectativas gigantescas também na noite de hoje. Enquanto isso, o Tour cai pro Mano Max. Caramba, o Mano Max já matou uns 55 jogadores da Noise. Não é possível. Essa série aqui tá mais longa do que Game of Thrones, tá, Sabocão? Que malhação, hein? Ou que, ou que, eu falo uma outra série. Eu que Friends, Friends também, muito longa. Mano, o Max agora vai pro chão. O VT confirma a eliminação, mano. O Max já tá de volta. É o Insta Reviver. É impossível isso. Enquanto isso, nossos parceiros da Sessur. Fixado. Tem um link pra vocês se cadastrarem na jogfacil.bet. Que tá com uma baita oportunidade pra você garantir aí o seu cadastro. E dobrar os seus primeiros depósitos, tá? Até 10 reais. Então, colocou até 10 reais, você dobra aí a tua banca. Então, faz a boa, cadastra lá. E eu quero ver geral mandando um print lá no Instagram da JF. Seguimos por aqui, Sabocão. Eita, pera aí que é só ele de contra nós. E já tem eliminação, esse cara ali no chão. Cai mais um jogador da galera da nós. Cai mais um, não. Eu acho que é o terceiro. Virou um 3x3. Caiu primeiro, perdão. É isso mesmo. VT eliminado. Foi pra cima o torzinho. Boa granada. Denzel. Denzel, ele mesmo. Denzel. Denzel Washington. Gostei. Tá jogando demais. Ave Maria! Tá levando todo mundo. O book da massa. A F99 elimina a XLD na outra trocação. E vamos embora com nove abates. A Noise vai pra cima. Foi o book que deu muito dano. Chegou. E cai todo mundo. Um atropelo. E a Noise leva a melhor pra cima da Solid. Eita, papai. Eu pensei que a trocação tava um pouco mais equilibrada. Mas não, Luzin. Só VT eliminado. Segue com 12 abates. A Noise muito bem. E num bom posicionamento nesse endgame também. Muito bem, Sabocão. Uma Noise diferente do dia de ontem, né? Do início que nós vimos. A Noise que teve, de certo modo, uma crescente. Começaram aos trancos e barrancos alguns tropeços nas primeiras partidas. Porém, ao final do dia foi melhorando, né? Até conseguiu chegar no seu buia no dia de ontem. Porém, já nessa primeira queda, chega já com 12 eliminações. E indo pra esse endgame. Confiança lá em cima. Tem que recolocar o último player. Chegar com os quatro completinho. E por aqui, F99 buscando eliminação pra cima da Cartel Sul. Que também já tem muitas eliminações, Sabocão. Vamos lá, vamos lá. Baqui tá ali já garantindo mais um abate pra equipe da Noise. Enquanto isso, F99 em trocação. Essa eu quero ver. Tá todo mundo voando. Enquanto isso, Baqui já garante mais um abate. Turcinho salvando o VT. Vamos ver se consegue pousar. Venas, F99 contra assessor. E o Shaw é eliminado. Cai a equipe dos emanitos. A F99 botou pra cantar. Teve uma pressão também da galera da Noise num bom posicionamento. Principalmente o Baqui trabalhando ali de sniper. Vamos lá, Luanzinho. F99, ótima partida de início. 13 abates, 14 abates pra Noise. E temos aí um top 4 pra fechar essa partida. Todo mundo 100%. Crias, Noise, F99. E mais uma aí que a gente precisa confirmar quem quer que não tenha a menor ideia. Vamos lá, vamos lá. Nós vimos o Nine já eliminando o VT. O VT nem pousou, meu Deus do céu. Show Nine, mais um abate na mão dos Crias. Tem pressão pra F99. Quem é a equipe que tá ali? É a K9. E a K9 nem apareceu. A K9 pegando o mestre com sucesso hoje, hein? Com sucesso. Bora, rumo a desafiante, tá? E eu tava falando sobre a questão de agressividade. A gente já viu pelo menos 3 equipes aí tranquilamente que já passaram das 12 eliminações, né? A gente viu a cartel 5 que acabou caindo. Noise também já passou. A própria equipe da F99 aí com mais de 3 eliminações. Tá sendo um mapa de muito abate, Samucão. Muito movimentado. Tabela vai dar uma mexida legal. É, então o Crias trocando com a F99. Noise possivelmente vai encontrar a galera da K9. O Ricom mandando 2 pro chão. E agora já sabe. F99 vai sucumbindo. O time dos Crias botando pra cantar. É pressão total. Sem Taylor Maxx, o Ricom fazendo um trabalho impecável. Morreu. Ah, não é possível. Avançou. Vamos embora. Crias 2 9 no chão. JV é 1x1. Vai salvar o companheiro. Sobe dinheiro de tudo quanto é lado. A K9 é dizimada. Atropelada. Evaporada. Vai caindo todo mundo. O time dos Crias agora eliminado. O time da F99 com 17 abates. Nakata comemora e comemora demais nesse exato momento. Vem a Noise. Pra fechar, o Buia com 20 abates. 18 mais 2 é um 4x2. Vantagem absoluta. Pra apagar completamente o início da transmissão de ontem. O VT trouxe outra dinâmica. Impressionante. Como trouxe outra dinâmica. Digamos um corre-corre diferenciado aqui do time da Noise. Né, Luan? É, a realidade, Samucão, é que a galera precisa, né? Eu não vou dizer se provar. Porém, quando você trabalha com a hipótese de um novo jogador ali ameaçando a sua posição de titularidade. O time vai pra frente. Não tem mistério. Eita, que que é isso? Luan, pelo amor de Deus, desculpa te interromper. O Mendes deu uma bala que eu nunca vi na minha vida. Pelo amor de Deus, olha isso. Mandou o primeiro jogador pro chão. O Turzinho se tomar mais uma vai cair. O VNAS derrubou o Tur. Viram 2x2. E desanda... Não, 2x3. Salvaram o amiguinho ali. Quase que desanda pra Noise. O Mendes tá dando trabalho desde o x-treino de ontem. O homem tá voando. O monstro chamado Mendes... Mendola, né? Mendola para os mais íntimos. Ele e o VNAS. Contra a BACVT e o Kubuki. Apenas o Turzinho ausente. A galera vai avançando. O BAC acerta o primeiro pixel. Vai avançando. Chega ali no sentido horário. É isso mesmo. Indo pra esquerdinha. Isso vai pra cima. Puxa pra direita. Eita, nós o VNAS amouendo. Acredito nisso. Impecáveis. Maravilhosos. F99. Tem aí jogador campeões de presenciais. Jogador campeões aí, né? Assim, o próprio Scrawley. Teve aquele seis meses mágicos por parte do Madragões. E companhia, né? Também outros jogadores que também somam e agregam muito pra Team Solid. Na partida anterior, surpreendeu numa quebra inicial com a FURIA. Eu imaginava aí que as meninas da FURIA pudessem levar a vantagem, né? A team play delas estão muito fortes. Principalmente no início do jogo. Acabaram surpreendendo a TS e agora continua somando abates. Porém, é mais uma vez contra nós. Assim como foi na partida anterior. Peraí que o VT tá botando pra cantar. Derruba um, derruba dois. Olha o VT brilhando. Foi pra cima. Será que ele doutrina? Chegou cover. O FURIA foi eliminado. De volta. Confirma duas eliminações. Scrale logo à frente. Eu elogiei. Logo, o VT foi pro chão. Aí fica difícil, Samucão. Mas tá os quatro jogadores de volta. Claro que agora ele e juntamente o Tôzinho vai ter que fazer a boa. Vai estourar. Tem que dar aquela recuperada. Mas o BAC já chega pro suporte. Pode ser a peça fundamental aí pra poder ganhar essa trocação. É, tem que acertar aquele tirambaço. O VT já derrubou mais um. MT no chão. Ai, VT! Tão maravilhoso! Revela logo quem é, nóis. E pelo amor de Deus, VT não dá. Eita, elimina a solid que tava bem demais. Top 8 pra eles. E, Luan, o que o VT jogou nessa partida, nessa trocação, perdão, foi absurdo. E, Luan... Alô, deixa eu confirmar um negocinho, Luan. O VT quem que é, galera? Vamos fazer homenagem ao Jax? É o famoso vai tomando. VT vai tomando. Eu quero te amando. Tão seis de noite. E nos sentimos juntos. Todos os dias e todas as noites. Chamando sobreviventes. Flá Medellín tá passando perrengue em trocações de longa distância. Perdendo quase o terceiro jogador. E agora chegou... Eita, xaua! Que tirambaço maravilhoso! Vai chegando. Não vai salvar, não. Se salvar, eu derrubo. Que pixel perfeito! Flá Medellín botando pressão pra cima da galera da F99. São todos jogadores no chão. Só sobrou o Denzel. Denzel, do jeito que você quiser. Denzel foi pra cima. Vai salvando o companheiro. Traz de volta o Venas. F99 que deu aulas na última partida. Na primeira partida dessa noite de hoje. E vamos lá. MRC tá no chão. Denzel é o último. Mandou o xauan! Vai confirmar a ligação. É o oitavo. Abaixa da F99. E Luan... Eita, F99 cai no top 7. Não teve o que fazer dessa vez caindo cedo. Mas com oito abates. No top 7 rechonchudo. Com certeza, Samucão. Dos estreantes do dia de hoje. Que começou o dia bem demais com aquele buiazão. E boas eliminações. Cai de certo modo cedo. Mas não tem como falar que foi uma partida ruim, tá? Ainda tem eliminações. Sai de dos crias. Cai agora na sexta colocação. Justamente pra uma noise que já tem 9 abates, Samucão. A noise elimina os crias. Perde o tour que já tá de volta. A lojinha tava ali do lado. E vai pra um excelente endgame aqui na próxima safe. Tem proteção do mapa. Tem proteção. Um bom posicionamento. Não tem marcação ali do lado. E pode estourar de novo com a 9 contra a Fama Medellin. Aqui, Luanzinho da massa, meu irmão. O Breach vai pegar 11 minutos. E tem equipe desfocada. O Indy revela pegando o mestre com dois abates. Tá no bom posicionamento. Vai na KK9 agora. Aí tá... Deuses buscando sua redenção. E melhorar a performance. Do que fizeram na noite anterior. E agora sim. Fica de olho na deuses, Luan. Tô achando que os caras vão buscar essa vaguinha aí. Que isso, Kralke? Eu tô falando, Luan. Eu elogio e morre, cara. Não tem como. Tá difícil. Tá difícil, Samucão. Pra deuses, ainda assim. Ainda mais, na verdade. Tá complicado, tá? Agora, quem tem que ficar atento, de certo modo. A própria equipe da deuses e a Weed. Porque é o seguinte. Conseguiram sair tanto o Next quanto o Sacola. Eles chegaram já, né? Na safe. Tem essa informação das equipes trocando. E pode conseguir boas eliminações ali. Quem sabe segurar até mesmo um top 2. Olha o Flamengo vindo aí, tá? É, vamos lá. Vamos ver o posicionamento do Flamengo. Evitar confrontos. Pra pegar um bom posicionamento. E quem sabe, né? Vai que pega um boi. Enquanto isso, o Weed Revela tá tomando nas costinhas ali. Bom posicionamento do Sacola. Confirma mais uma eliminação. E olha o tour. Todo mundo de Sniper. Mete Sky passando o perrengue danado. O Weed Revela. Com até uma certa proteção do mapa. E vamos ver o que a deuses vai aprontar também. Esse Indy me promete muito. Nós em 100%. É nós. E mandou pressão lá, hein? Avançou o Sacolinha. Foi pra Fitch também. O Baque manda o match pro chão. Confirma a eliminação. O Sky tá sozinho. E um abraço! 13 abates pra nós. E temos um top 3. E Flamengo e Deni. Sacola, o que você tá fazendo aí, Sacola? Foi eliminado também. Só temos agora Lua 4x4x1. Um jogador do Flamengo e Deni. Deus completinha. E a galera da Noise também. Prost ali tentando castigar. O Next é o último sobrevivente. Foi exportado. Tem apenas um gelo. E ele tem um plano. É o quê? Segurar na mão de Deus e doutrinar. Exatamente. Ele tem que ficar aí. Contar com que a Noise não consiga pegar algum pixel, né? Eles que estão basicamente de frente com a equipe da deuses. Então é aguardar essa trocação pra conseguir fazer algum avanço. Claro que a deuses tem essa leitura. Então sempre vai ficar de olho ali naquelas costinhas, né? A deuses que tá no momento de sanduíche pode ver a Noise incomodando. E o portal sendo ativado, Samucão. É, vamos lá, vamos lá. Desculpa, Flamengo e Deni. O Next foi eliminado. Meu Deus do céu. Aí não tem como. Deus quase ganhou um presentinho. Meu Deus. Subiu o gelo e não protegeu. O Tuzinho derrubou o primeiro. Vamos ver. O PDA caiu também. Vai sendo um atropelo. É o engolidão da Noise. Meu Deus do céu. Lá ele. Vamos lá. Pra cima deles. A Noise vai atropelando todo mundo. O Krauk é o último sobrevivente. E agora talvez não vai ser mágica, não. É o Patizum. Todo mundo do pra cima dele. O Kumbu que não deixa. Com 18 abates. Põe na conta. Agora não teve jeito, não. Comemora a Gabi Peixe. E a galera que faz barulho. Luanzin, a Noise começando com o pé direito. Top 2 e o Buia em duas quedas. Fá, pelo amor de Deus. Vai eliminando um por um. São 12 abates. E a F99 literalmente caiu todo mundo. Vendas no chão. Vai ter eliminação. O Mendola é o último sobrevivente. E a Lona cata. O que tá acontecendo com a galera da F99. Enquanto isso, o Baque confirma a eliminação pra cima do Next. Expontou o sacolinha. Mais um pro Turzinho. E ali, vou falar, o sacola botou o olho e tomou. Um abraço. Foi cravado e tem mais um jogador. Quem que é? O último é o Shawan. Shawan é o último seu jogador da galera do Flamengo. Enquanto isso, o Muzi. Que não é o doutor Muzi, né? Não é o médico. Tá aqui com os seus três zeradinhos. Três abaixas na mão da XLD. E a XLD, obviamente, que precisa se reencontrar também. Fez uma boas partidas na CESUR. Muito bem. Mendola, o último sobrevivente da F99. Buscando seu lugar ao sol. Segurando na mão de Deus. Buscando um plano também. Enquanto isso, bom posicionamento da galera. O Idy revela o Turzinho. Mandando o Sobral no chão. Pode confirmar a eliminação. Sobral já tá de volta. Two Seven. Cai pro Baque. Galera vai castigando. Os snipers vão cantando e dançando aqui, né, Luan? É o meta, né, Samucão? Não tem jeito. Agora com a Barret, então, a gente tá vendo uma galera brilhando bem demais, né? Equipe da Noize uma baita partida e propensa pra eles, pra eles aproveitarem agora e aumentar a vantagem, tá? Viu aí a equipe dos Crias caindo cedo? Viu a equipe da Loz caindo cedo? Assim, é o momento pra equipe da Noize conseguir realmente se solidificar nessa primeira colocação. Aproveitar esse mapa agora de Calahari. Estão bem postados, de certo modo. Manter os quatro jogadores vivos e, enfim, pra esse endgame, né, Samucão? E de revela tem três eliminações, mas agora fica difícil pro último jogador. O Shawan tá vendo todo mundo da Noize chegando! E o VT esquenta a carga extra e manda mais um salve. É o oitavo abate. E vou falar, hein, o Magrão tá vindo pra buscar esse MVP. Pode anotar, Luan. Tá vindo, tá? Não só ele, o Tour também quebrando demais. Eles estavam empatados até no momento onde a gente viu. Mas a gente tá vendo aí que o Bac também tá fazendo muita diferença, né, nessas trocações aí, de fato. E tava sendo muito cobrado justamente por conta disso, né. Ontem a gente viu. A gente tá vendo aí que o Bac também tá fazendo muita diferença, né, nessas trocações aí, de fato. E tava sendo muito cobrado justamente por conta disso, né. Ontem a gente viu ele errando algumas balas que não é do costume dele. Mas vai se encontrando aí, de fato. E a equipe da Noize vendo muito bem pra esse endgame, tá? A Cartel Sul chegou pra incomodar. Vamos ver o desenho disso aqui, Samucão. É isso, vamos lá. Agora estourou. Cartel Sul contra a galera da Noize. Vamos ver quem. Se os hermanitos levam a melhor, mas o Shaw já cai pro Bac e confirma a eliminação. O Bac tá castigando. Ele tá chato. Ele tá insuportável com essa sniper. O Fubuki agora caiu. O Tour manda o Dock pro chão. Fubuki eliminado. O VT vai avançando. Tá empolgado. E a trocação com o Paris lá no alto. Esquitou o VT. Pulou e levou. Nossa, o Dock se explodiu. Meu Deus do céu. E foi digno pro VT. Carter Sur eliminado a doze abaste na mão da Noize e um ótimo posicionamento. E veio a Noize pra emplacar três partidaças na sequência. Lua, três x1 x1. O Buia muito, muito na mão da Noize com o Bac de sniper. O VT empolgado. Turzinho de sniper também. Eu vou falar que já tá na mão dos caras. Não é possível. A não ser que eu dou aquela zicada braba de novo, né? Caindo aqui, Samucão. Ainda assim, numa terceira colocada. Nossa senhora. Alô, Turzinho. Aquele abraço. 3x1 agora. Portão acionado. Alô, Venas. Você que lute. E não é que o F99 conseguiu buscar um top 2 com um jogador, Luan? É brincadeira? Olha o que é o F99. Agora eu quero ver ele tirar. Agora, Samucão, eu quero ver fazer aí o clutch, né? Que na parte da primeira partida teve essa questão. Tava na desvantagem no Merck e tudo mais. Agora é o Venas. O Venas vai ter que brigar muito, Samucão. Eita, foi pra cima. Não tomou hit ainda não. 200 de HP. O FUBUK. Um abraço! Comemora, Gabi Peixe. Pelo amor de Deus. Foi! E na conta, alguém segura a verdola. Que o VT entrou e o jogo acabou, Luan. Esqueça tudo. Não tem jeito. Quebrando demais aí a galera da Noize amassando em mais uma... Passou por ali o JV. Já sabe que tem escralho. Enquanto isso, vai caindo um por um. Alô, trocando com a Noize. Crias corre com um no chão. Vai levando a melhor e vai doutrinando pra cima da sorte. E o escralho sozinho. Já foi espotado pelo JV! E sim, um abraço! O time dos Crias vai muito bem por enquanto Luan. Enquanto isso, o UID revela botando o Flá Medellin pra cantar. E tá complicando a situação deles. E é Lous contra a Noize. PHZ ganhou o presentinho. O Flá Medellin agora eliminado pela galera da UID revela. O VT caiu. Cai mais um. Alô, só tem o PHZ. É o último jogador com a equipe da Noize. Pulou, avançou. Se tomar um salve, vai garantido pra cima do VT. Fez um dash. Se tomar o hit, vai pro chão. Se tomar o hit, vai ser eliminado. Olha o drible do PHZ. Gelo pra tudo quanto é lado. Tá jogando solo. Se cair, vai ser mais uma péssima partida. Meu Deus do céu! Nossa, essa criança. O PHZ tá botando a Noize no gira-gira-girou, Luan. Não é possível. Esse moleque é insuportável, Sabucão. Tá levando todo mundo. Esse moleque é insuportável. Ele sozinho fez um caos. Ele fez um caos. Traz o MJ de volta. Mantenha a esperança da onda laranja viva. Nesse momento, ninguém acreditava mais. Porém, tinha PHZ. Um homem. Um exército de um homem só. Ó, Bach tem informação, mas o PHZ aqui já fez mais do que o suficiente, Sabucão. É, e agora vai todo mundo, hein? PHZ já caiu o tour de novo pra ele. A galera segue tentando caçar o PHZ. Tá vendendo muito caro essa eliminação. Pelo amor de Deus. Moleque, seu e seu... Ave Maria! E agora sim. Aleluia. Puxar o freio do PHZ não é possível. O que o PHZ fez aqui jogando solo? Absurdo. Vamos tirar o chapéu, Luan? O moleque fez. Deu um trabalho danado pra verdola. Tá maluco? Eu vou falar pra vocês, Sabucão. Ali o A&J agora, nesse momento, vai recolocar toda a luz de volta, né? Tem tranquilidade no coração. Só que assim, é uma... Mérito total do PHZ, né? Nessa trocação. Hoje, a luz ainda respira por aparelhos. Não cai num limbo total, num desânimo total, numa quarta partida. Aquilo que se daria já pela maioria das partidas do dia de hoje, graças a um nome. PHZ. A fera que manteve a esperança e a chama acesa da luz no dia de hoje. É, e vou falar que o time dos Crias veio pro jogo, tá? PHZ tá brilhando e o time dos Crias querendo combate. O Bach traz o fubuque de volta. F99 tá ali do lado. F99 que tá ali se encaixando de novo, hein? Tô gostando de ver. Fez uma primeira partida animalesca. Um show. E aquilo é chamado Isso é Doutrinação. Onde você brilha pra cima da galera dos Crias. E o JV Último Sobrevivente, a missão dele agora, jogando solo, é talvez trazer os companheiros. Tem uma moeda. Tem um dinheirinho ali. F99 vai usando o portal, foi pra cima dele. Alô, JV, complicou pra você, meu camarada. Sete abates, sete jogadores, sete equipes, perdão. Misturei tudo. Ave Maria, JV! Eliminado. O time da F99 vai brilhando. Quinze abates na conta. Luan segura. F99 estão voando. Falando e voando. P.H.Z pegou a E-mail, receita do mole. Confirma mais uma eliminação. Esse moleque é o cão chupando manga, tá? Que isso, Salucão. O cara tá brilhando, tá? Já traz quatro eliminações. E vale lembrar, tá? Eliminações aí que foram concretizadas. Claro que ele conseguiu ainda derrubar muitos jogadores. E não conseguiu garantir, finalizar o jogador por completo. Agora, mais uma vez, tudo nas mãos do P.H.Z. Mas enquanto tiver um P.H.Z., tem que confiar, tá, equipe? Tem que confiar. Tem informação, ele que tem apenas 500 moedas. Nessa altura não dá pra salvar ainda um companheiro. Precisa de um pouco mais. E tem dois jogadores à sua frente. Agora é torcer pra que ele consiga tirar um coelho da cartola, Salucão. É, subiu um bom gelo, mas todo mundo da F99 tá voltando. Noize! O chão levou todo mundo. Todo mundo caiu no top 5. Enfim, frearam a verminha, hein? Vamos lá. É surreal. Um baita time, né, que tá vindo aí pra poder brigar por essas primeiras colocações. F99 agora representando os brasileirinhos. Cartel Sul, que tá representando, se eu não me engano, é a galera do Peru, tá? Aposto tá equivocado. Mas tá aí com apenas um jogador agora em F99 vindo pra concretizar o Boia. Vamos lá. Só o Doc agora e um abraço! Esse Mendes joga demais. F99, vocês são demais. Foi! E na noite de hoje, Flávio Medellin, que era a minha maior expectativa. Tentamos de pontuação, tentamos de mostrar o game, né? Não precisa nem ser top 1, mas de dar aquela brilhada. Você já sabe. Enquanto isso, o Fubuque cai pro Flup. Duelo de XLD e Noize. O VARC já salva o companheiro. O Rafa salva o Enjoy. E a galera da Luz vai se recompondo aos poucos. Noize e XLD vai estourar aqui, Luan. Vai estourar, tá? E a galera da Noize que hoje tá com aquela confiança lá em cima, Samucão. Eles que ontem acabaram, é... Bom, numa trocação infeliz com a Ant, perderam muitos jogadores nessa região aqui do mapa. Agora não pode cometer os mesmos erros que cometeram nas trocações aí envolvendo a equipe da Noize e da Ant, tá? É virar a página, equipe da Noize acredito que tem a vantagem numérica, de certo modo, aqui. Agora tem que ir pra... Nossa! Jesus babou! O VT pulou e tomou. Já vai salvando o companheiro. Pera aí, VT me mandando. O Bac pro chão, o Sniper sendo eliminado. O Flup tá ali, vai trabalhando com calma. Mandando pressão. A Noize vai desandando total pra eles. A K9 cai no top 10. O Bac tá ali, o último sobrevivente. Mandou primeiro pro chão. Confirma a eliminação. Tá do ladinho do Flup. É 2x1 pra cima dele. Tomou dano, vai cair. Se cair, cair cedo demais. É o top 9. Tenta se rilar. Gelo pra tudo cancelado. Vai se rilando. E a CLB vai confirmando um bom posicionamento. O Bac tá caindo. Um abraço! Noize, top 9. E o chat sobe um F gigantesco nesse exato momento. F demais, tá? E o que sobe de KKKKK também agora no chat é brincadeira. É a disputa, né? É F... KKKKK. É, pô. Porque assim, a torcedora da Noize passou até a quarta queda aí. Indo muito. Agora tenso. De certo modo, assim, claro que essa queda não apaga as quatro excelentes partidas que a Noize tem feito até aqui, né? É atual líder da competição. Tem trazido um resultado muito satisfatório. E era tal... O Jota já foi explotado. E sim, aleluia, irmão. Vai ser buia do Flamedelim. O Jota agora cai. O Santos é o último sobrevivente e vai fechar com 15 abates. 15 abates, Flamedelim. Gostei de ver. Uma bela do mesmo para ação magnada. E eles vão pontuar mais do que pontuar a transmissão toda. Espetacular. Santos vai tomando muito dano. Se tomar mais um salve. É um abraço e sim. Aleluia, Flamedelim. Põe na conta. Fala da Cartel Sul e fala da Lousco. Quase caído também. É, a galera da Cartel Sul que hoje... Bom, de certo modo, eles fizeram boas quedas, né, Samu Cal? Hoje, para a Cartel Sul não é de todo um ruim. Porque tiveram quedas que eles conseguiram fazer muitas eliminações. Conseguiram vir, né? De bons posicionamentos. Porém, também tiveram alguns tops aí bem amargos. Já a galera da Noise, que não tinha sido incomodada até então, vai trombando o Matinho Solid por aqui em Bima. Ih! Agora complicou. Santos no chão. Vai sendo salvo pelo companheiro. Está ali do ladinho. Não, Santos foi eliminado. O Fubo que confirma a eliminação para cima dele. A Noise que está 100%. Vai indo para cima. Vai continuar essa trocação. Só vai. Enquanto isso, JV dentro do pedaço. Estourou. Dios contra a Crias. O Bach manda aquele tirambaço para cima da MT. Se aceitar mais uma, vai confirmar a eliminação. Eita, papai. Agora sim. Esclalizada. Duelo de ex-companheiros de equipe aqui na época dos Crias, hein? Do time dos carros. Ai, papai. O Fubo que manda um salve para o Scrali. Só sobrou o Clegg. E aí, Luan? Aí. Socorro! Socorro! Me ajuda aqui, pô. Eu vou cair! Corre, Clegg! Agora... Gostou do meu efeito sonoro, Luan? Isso não tá maravilhoso. Nota dó. Esqueça tudo. Vamos lá, vamos lá. Chamando a telinha. Fla Medellin, que acabou de fazer o buia contra quem? Contra a Noize, que já tem dobradinha. Oi! A Matos na mão do Fla e o Fla tá chegando, tá? O Fla tá chegando. O Bach agora caiu. Vai comprando a briga e vai levando a melhor contra a Verdola. Vamos lá. A Dantz, o Next pegando o Flanco. O Next pode ser importante aqui. Shawan, Shawan, Shawan. Fubuki mandando a sacola pro chão. Vamos ver quem leva a melhor agora. Eita, papai. Sacola já tá de volta. Fubuki, Turzinho e Adeuses caindo. Top 11. O Fubuki caiu. Eita, papai. Só sobrou mais um da Noize. Será que é o último? É o Turman. Dô primeiro pro chão. Tira uma bala milagrosa. Será que compra acertou a primeira bala? Turzinho, Turzinho. 11 de HP. Se cair é top 10. Um abraço. Quase que eu cantei errado. E a Noize cai pro Flamengo dele. E se deixar o Flamengo gostar do game. Luan, Luan, Luan. Já sabemos o que resulta isso aqui, Luan. É, a gente sabe que se o Flamengo gosta da partida, eles vêm com um temperinho diferente, tá? Eles vêm com aquele... PHzinho. Que esse moleque é o cão chupando manga, repito. Tá voando, tá? Tá voando baixo demais. E se você piscar, tu vai ver ele do nada com o troféuzinho de melhor jogador do ano, tá? Fica ligado aí. Essa fera, PHzinho, que tá mostrando muito nesse início de ano. Claro que estamos falando tropejaneiro. Temos mais 11 meses pela... Só outro. Tem muita coisa pra poder acontecer. Mas é uma construção muito bacana que vai se fazendo aqui por parte de um jogador que tem trazendo excelência desde o ano passado. Por aqui, o ID revela LOS e a F99. Top 3 formado. A ID revela que ainda não deu o seu buiazão. Pode vir pra redenção. Enfim, Samucão, eles que sempre estão visitando o endgame, mas o Buia nunca sai. Vamos lá. É disso que eu tô falando. Pressão total. Será que saiu o Buia? A LOS com 13 abates. Apagando pelo menos um pouco, né? A mançã da onda laranja, que é a onda laranja, deve estar maluca. O bicho pegando. Vamos lá. Com o MRC último sobrevinte da galera da F99. Tá no gás. Teremos um 3x4 de revela. Tá completa, né? E olha, não tá mais não. Não tá não. Olha o que tá aprontando o Rafa da Massa. Com 8 abates. Esse moleque vem pra buscar também. Que suporte bom do Cranco, viu? Ele é bom demais. Alô, Rafa. Eu não posso te elogiar muito, senão o Lúcio não gosta, tá? Mas tudo bem. Isso é o seu fã também, viu? Lúcio, te amo. Saudades do que a gente nunca viveu. MRC segue no modo preguicinha. E o Luan pode dar certo demais. Porque a galera... Quem que tá na frente dele é justamente o Rafa. Ele não vai tirar, não. Ele vai seguir aqui na frieza. No momento onde tudo pode acontecer pra cima dele. Alôs. Não sabe que ele tá nas costas. O Tio Seven tá ali de um lado. E é um 3x2x1. O Uidi revela com dois jogadores. Ih, Alôs. Olha o capa. Meu Deus do céu. Tio Seven mandou a MRC. Confirma a eliminação. Pra acabar. Pode ser Buia da onda laranja. Pra cima deles. PHzinho é salenda. Atira, PHzinho. Pelo amor de Deus. Olha a aflição. Olha o momento. Ele quer ter certeza, Samuel. Acertou a primeira. Acertou a segunda. Beleza. Acertou todo mundo. É, Samuel. Samucão, calma. É pro momento certo. Põe na conta. PHzinho. E doutrina, seu maravilhoso. Luan, Luan, Luan. A gente ficou quieto. Mas o moleque que manja, né? Esperou em pimba, pimba. E um abraço. Frio e calculista, tá, Samucão? Ele sabe do momento. Ele sabe o momento ideal e perfeito, tá? Aguardou a melhor das situações. Garante as duas eliminações finais. E pode, quem sabe, dar uma surpreendida ali na tabela de MVP, tá? Porque a Luz cresce nessa partida. Enfim, traz o seu buia.